Aí ó, eu vim mais pra frente Carreio de bicho pra tudo quanto é lado Achei que tá liso Muito bonito Mas agora eu quero mostrar pra vocês Esse bichão aí Aí ó Só pra vocês terem uma ideia Eu vou mais perto O tamanho desse menino Olha essa raiz Aí ó Só pra vocês terem ideia Ó Ó o agro sul do bicho Estão vendo? Aí eu tô rodeando dele Olha Olha o tamanho Desse cara É muito lindo Aqui precisa Pelo menos de uns 5 a 6 homens pra abraçar ele Show de bola A natureza, show de bola Vou vim mais pra cá E vou mostrar pra vocês A altura Desse cara Prestem bem atenção Olha aí ó Lá vai ele Olha onde se vai Olha aí ó Essa árvore não tem nada Nada mais do que Mais de 30 metros de altura Isso Tudo na mata amazônica É muito lindo Muito bonito mesmo Olha aí ó Isso que é natureza Olha o tamanho do pé dele Tem várias árvores Pra tudo quanto é canta Mas não chega nem no pé dele Tá bom? Tchau Obrigado Tchau Tchau Tchau